Prêmio Destaque Institucional Categoria Magistrado O juiz Germano Silveira de Siqueira foi escolhido pelo Pleno do TRT do Ceará para receber homenagem Destaque Institucional, em reconhecimento pela sua contribuição extraordinária na coordenação do Grupo Especial de Trabalho das Execuções Coletivas, GTEC. A equipe tem apresentado excelentes resultados ao conseguir dar continuidade ao trâmite de processos muito antigos e que se encontravam parados nas varas, em razão da complexidade por envolver uma quantidade muito grande de reclamantes ou substituídos. Essa atuação do juiz Germano demonstrou ser de enorme importância a prestação jurisdicional do TRT do Ceará.